Vivi tudo quanto podia Vivi bem, vê, no meu rosto aparece E fui feliz, sei, tive quase tudo que um quis Mas lutei, não esperei Fui buscar, mas bebi Muito mais que devia Vivi bem, mas isto não transparece Tudo que quis, fiz E até bem mais que desejei Eu vivi e não chorei Nem vou reclamar Brinquei Carnaval todo dia Sabei bem, vê, no meu corpo aparece Se sou feliz, fiz Tive quase tudo que um quis Eu tentei Briguei E não desisti E não desisti Não desisti Não desisti E não desisti E não desisti E não desisti E não desisti Não Não desisti Quite Amém.